O negócio é o seguinte, né? Porque saiu agora há pouco, tem uma meia horinha mais ou menos, o vídeo, o primeiro vídeo do Kaique Brito. Ele falando, sabe? Ele mostrando como tá o lado direito do corpo dele, que tá meio paralisado, mas é uma coisa que a fisioterapia deve dar jeito. Ele agradece ao motorista, inclusive, que o salvou, ao corpo de bombeiros. Ele fala umas coisas bem interessantes, mas só da gente ver que ele fala normalmente, sabe? Que ele tá super consciente, que ele mesmo fez esse vídeo, quis postar esse vídeo. Nossa, dá um alívio danado na gente. É aí, mais uma vez, a prova de que milagres existem. Então, vamos ver o vídeo agora. Na maior felicidade! Obrigado a todos vocês, meus fãs, que mandam mensagem. Obrigado de coração, eu leio cada uma delas. Obrigado ao motorista, que salvou a minha vida. Foi, chamou os bombeiros, obrigado a vocês, bombeiros. Obrigado a minha família, a mãe, pai e a irmã, meu cunhado, o Igão. Beijo no coração, beijo no coração de todos vocês. O negócio é viver, viver como se não houvesse amanhã, porque viver é um milagre. Ó, lado direito, um pouco afetado. Mas eu tô aqui falando, tô andando até. Tá tudo bem, vamos que vamos. Que maravilha. Que maravilha. Tá vendo? Ele fez questão de mostrar que ele anda, apesar de estar com o lado direito um pouco afetado, o braço, perna, não tem tanta mobilidade, mas ele consegue andar, ele se locomove. E com a fisioterapia agora, ele deve recuperar totalmente essas funções, viu? Bom demais, né, gente? Nossa, muito. Sônia, olha, fiquei muito feliz, porque assim, essa notícia chegou agorinha aqui pra nossa produção. Agora há pouco que ele publicou esse vídeo, e a gente relembra, né, o caso Kaique Brito, que o programa acompanhou desde o início, ou seja, trazendo tudo, todas as versões, ouvindo todas as pessoas também envolvidas, tentando entender um pouco do que foi aquele acidente. E aí a gente vê o Kaique Brito gravando um vídeo completamente recuperado, ele tá super bem, comunicativo, a gente percebe ainda que ele tem algumas partes pra, né, pra recuperar, pra fazer fisioterapia, fornoaudiologia, mas assim, só a alegria de vê-lo, assim como vimos também o Rodrigo Mussi, eu acho que enche o coração de todos os brasileiros. Tava todo mundo numa corrente, numa torcida muito grande pelo Kaique, e acho que esse vídeo aí traduz um pouco da nossa satisfação em vê-lo também, né? Claro, ele é assim, um milagre de Deus mesmo, e o que me deixou feliz de ver é a alegria dele, né, por ter essa segunda chance, por ter a vida de volta. Então, o resto daqui pra frente, ele vai tirar de letra mesmo. Pessoal, olha, do Kaique, aliás, do Bruno de Luca, não sente falta ele não ter falado, né? Ele agradeceu o que ele devia agradecer, que foi o corpo de bombeiros, o motorista principalmente, que foi quem chamou o corpo de bombeiros, e o resto ele se ateve à família. Só que nessa família falta a mulher dele, ou no mínimo a mãe do filho dele, ela pode não ser mais a mulher, mas ela continua sendo a mãe do filho dele. Então, aí a gente percebe que tem algum nó, que eu não queria nem falar, porque o vídeo é de festa, é de celebração da vida, mas o público percebeu, percebeu realmente, porque o natural seria ele citar, mandar até beijo pro filho, alguma coisa assim. Mas ele fez o que emocionalmente, eu acho que dá pra ele fazer hoje em dia, viu? Verdade. Perline, o que você enxergou aí nas entrelinhas? O que você percebeu nas redes sociais, e no que ele falou e deixou de falar? É, o nome da Tamara, a ausência do nome da Tamara, foi o que mais foi sentido realmente, porque a gente vem falando aqui no programa, já tem alguns dias, dessa suposta crise que está no relacionamento dele, que está rolando, até mais os bastidores, né, de que a Tamara, durante o período da internação do Kaique, ela não ficou ali na casa da família do Kaique, teve que recorrer a amigos, o retorno dela pra Curitiba, com a internação, com a volta do Kaique pra casa dos pais, né, desculpa, depois da alta do Kaique. Então, assim, tem alguns detalhes que ainda não foram expostos, e só a ausência do nome dela já diz muita coisa. Sim, acho que já explica. Exato, e a ausência também do agradecimento, ou até mesmo de uma citação ao Bruno de Luca, também diz muita coisa, porque o que eu acho que ficou muito explícito nesse momento, é que o Kaique quis agradecer a quem, de fato, o ajudou. E a ausência do nome do Bruno de Luca, segundo o que o pessoal está comentando, é uma evidência explícita de que o Bruno não foi amigo dele e que não o ajudou em momento algum. Essa é a leitura do pessoal na internet, e a minha leitura também, viu, Sônia? Eu concordo com o que o pessoal está falando. Eu acho que a leitura é correta, não tem como interpretar isso de uma maneira diferente. Não tem como mascarar a realidade, né? Eu já imaginava que ele não fosse falar do Bruno realmente, que ele se ativesse à família, que foi onde faltou o nome da Tamara, mesmo como o Pellini está identificando aí. Mas quanto ao Bruno, eu tinha dúvidas mesmo que ele fosse citar. Alguma coisa ainda vai precisar ser explicado entre eles, ou vai haver uma ruptura total. E se houver essa ruptura, aí eu acho que o Bruno acaba ficando cancelado mesmo, viu? Que é o grande medo dele, né?